Valeu, meu Deus O fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que é o aconteceu Mas não sei o que fez Todo mudar de vez Onde foi que eu errei Mas eu sei que amei, que amei Que amei, que amei Será talvez Que a minha ilusão Foi da meu coração Por toda a força pra essa nossa Me fazer feliz Eu desci e eu não quis me ver Como a raiz de uma flor Que amei, que amei, que amei Nosso amor é na poeira Poeira, brota na beleza Que amei, que amei, que amei É o meu jardim da vida Esse é como o réu Do pregui, broto, Maria Deu margaridão na sal Que amei, que amei, que amei Será que amei, que amei, que amei Que amei, que amei, que amei Que amei, que amei Foi assim que amei, que amei Na poeira, que amei, que amei Que amei, que amei, que amei É o meu jardim da vida É o meu jardim da vida É o meu jardim da vida Quem sai como o réu Do pregui, broto, Maria É a margaridão na sal No, 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 no No, 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 no